Veio à minha mente, quando você tocou nesse assunto, talvez até um pouco antes, a questão do lenço da Echap. E aí a questão da homossexualidade. Chegou-se a cogitar nos anos 90, se o espírito não me falha, que Lampião seria homossexual. Isso foi colocado, inclusive, em livro. E eu estou colocando aqui porque a gente... é importante, né? Você está aqui... eu não tenho dúvidas sobre isso, mas eu não estou falando comigo. Sou jornalista e é minha obrigação. Lógico. Como é que você recebeu isso? Como é que você trata isso até hoje? Eu lembro da sua reação na época, mas eu quero saber como é que você está tratando isso até hoje, não é? Porque essas coisas deixam sequelas, historicamente falando. Porque tem muita gente que quer se projetar em cima do nome dos outros. Não pede autorização, não faz pesquisa, quer colocar. Um Echap pode identificar a sexualidade de alguém? E principalmente de uma pessoa como Lampião? Isso foi há seis anos atrás, eu digo isso porque foi logo que meu pai desencarnou. Foi no... foi o interno, foi na sexta, na segunda-feira. Uma amiga minha me liga e diz, Vera, você já leu o jornal tal? Eu digo, não. Ela disse, leia porque tem um negócio com relação aos seus avós. Aí eu comprei esse jornal, passei e comprei. Quando eu olhei a notícia, era a página inteira que meu avô era homossexual, minha avó era adulta, era... Enfim, as barbaridades. Cara, aquilo ali... Eu estava num momento emocionalmente muito mal. Aí eu fui nos advogados, né? O advogado da minha mãe. E eu disse para eles, eu não tenho condições de falar nada num momento. Eu queria que você respondesse. Porque a imprensa vai cair matando em cima de mim. E não deu outro. Eu estava com ele quando o telefone começou. Eu disse, não, você vai falar com o advogado. E passei todos os telefones dos advogados. E eu só fui falar sobre isso três anos depois. Porque nós entramos na justiça, né? Para bloquear esse livro, nós conseguimos. O lançamento era dois dias depois. Nós conseguimos, né? O juiz deu um... Um tranca. Um tranca. Depois houve uma coisa que se ele vendesse, se houvesse prova que ele estava vendendo o livro, ele pagaria uma multa X por dia. Em momento algum eu pedi dinheiro. Eu queria só parar com aquilo ali, né? Porque muita gente diz assim, ah, quer ficar rica. Isso é normal, geral. Só um minuto, Fera. Eu queria só fazer uma observação. Pessoal, é o seguinte. Nós não estamos falando aqui de censura à liberdade de expressão, de manifestação do pensamento. Nós estamos falando aqui de respeito à individualidade de uma pessoa que já não estava mais entre nós. que é uma figura pública, que é o Virgulino Ferreira e sobre a questão de sua família, de seus descendentes. Você falou uma coisa muito certa. Nós nunca censuramos, nunca proibimos um livro sequer. Você sabe que a bibliografia do Cangasso é vastíssima. É uma das maiores bibliografias do mundo. Diga-se de passagem. Nem filme, nem nada. Nunca proibimos. O problema é, você falar coisas que não tem, sem basamento, sem provas, você não ofendeu a parte histórica. Você ofendeu a uma pessoa. A individualidade. As duas pessoas que foram meu avô e minha avó e a minha mãe e seus descendentes. Isso aí, há uma ofensa, né? Aí, quando nós provamos que ele estava vendendo, foi feito, o juiz entrou com uma causa, né? De ele pagar essa multa. Primeiro, juiz. O cara que escreveu é um juiz. Você sabe que há um corporativismo muito grande de defesa entre eles, né? Isso existe, bom. E três anos depois, três desembargadores liberaram o livro, né? Foi quando, a primeira vez que eu falei, há três anos atrás, quando eu disse esses desembargadores, eu lamentei muito, né? Pela ação deles, pela ignorância pela história deles. Falei isso ao vivo, né? Pela ignorância deles. E eles me dão, então, o direito, eu como escritor, de dizer que os três desembargadores são homossexuais são homossexuais, as mulheres são adultas e os filhos não são deles. É um direito que eu tenho de dizer isso, né? Já que ele deu o direito desse juiz, sem nenhuma capacidade moral, né? Moral de falar sobre meu avô. Não é o fato de dizer assim, ah, você é homofóbica. Ao contrário, ao contrário, eu acho que não é, a questão aí não é se é homofóbica ou não. A questão é ofender pessoas sem nenhum basamento. Porque se meu avô fosse homossexual, todos os escritores, meu amor, já tinham falado. Sim, se ele fosse homossexual, ele seria, não teria nenhum problema. Mas tinha que ter fundamentação, tinha que estar fundamentado em alguma coisa. E olha, que me surpreendeu, que até os piores escritores do cangaço saíram em defesa do meu avô e da minha avó. Os piores, né? Aqueles que é o cão, pintam o meu avô como cão figura de gente, entendeu? Então, assim, ele continua aí falando as bobagens dele e justiça. Mas eu não sei nem o nome, né? Aí, quando teve um doutor no cangaço, nós fomos lá aqui no Piauí, que o Wilson estava presente, que o cara falando do livro como se fosse um grande livro. Eu disse assim, eu fico impressionado de você, como se titula doutor do cangaço, fazer uma apologia a uma coisa que foi escrita, que até falar que é um livro, desmoraliza o livro, entendeu? A palavra livro, né? É isso que eu digo assim, como esses doutores no cangaço não estão nem aí, sabe? Acham que é uma coisa natural, entendeu? A falta do respeito para com a história. Na verdade, não é importante porque não me lembro nem o nome do livro e nem o nome do autor. O fato só ganha notoriedade porque, enfim, se trata de lampião. Lampião. Ele teve cinco minutos de fama que ele nunca teve na vida dele, nem como juiz. Exatamente por conta da força histórica, da força popular de lampião, que é um mito. Sem mistificação nenhuma. E a justiça não lhe dá nenhum basamento. É impressionante nesse país, né? Eu fico impressionada. Não é só com... É porque a gente sofre na pele. Quando a gente sofre na pele, a gente percebe que a injustiça nesse país é tamanha que tem pessoas que aconteceu o que aconteceu no cangaço, aconteceu o que não aconteceu com o conselheiro. A falta da justiça, né? Essa impunidade é que faz, que transforma as pessoas, nós seres humanos, em animais irracionais.